45 45 50 50 50 50 50 50 50 50 50 51 50 52 51 51 56 52 53 53 53 53 54 54 55 55 54 55 54 55 55 Não para, 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 não pode parar. Já tem ninguém com tudo, poxa que moradia, crédito cidadão, estação cidadania. Com novos hospitais, regionais pelo Pará, com mais policiais, o IPP e o Propaz. Já tem ninguém com tudo, já tem ninguém com povo, já tem ninguém de novo, nosso governador. Já tem ninguém com tudo, mostra pra todo mundo, sua capacidade e seu trabalho. Não para, 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 não pode parar. Vem com tudo, faz, já tem ninguém, quero mais. Já tem em quarenta e cinco